A equipe do DF Alerta acompanha mais uma prisão em flagrante realizada pelos policiais militares do grupo tático motociclístico. Esse que está saindo aqui da moto vermelha é o Peba, que tem várias passagens pela polícia, mas como eles não têm mandado de prisão em flagrante, ele acabou sendo liberado. O outro que estava na garupa dele está preso em flagrante para o porte legal de arma de fogo. Os detalhes dessa ocorrência, desse flagrante do GTM 22, você acompanha agora. A equipe estava em patrulhamento ali na comercial, na Sandu, na Sandu Norte, quando a gente avistou uma motocicleta com dois ocupantes. E quando ele percebeu a presença da nossa equipe de GTM 22, tentaram empreender fuga, logramos o êxito em abordá-los, aí foi encontrado com um passageiro com a arma calibre 32. Os dois elementos, que tem várias passagens pela polícia, tanto o piloto quanto o garupa, estavam nessa motocicleta vermelha, que está legal, inclusive vai ser liberado. O piloto da moto também está sendo liberado da delegacia, apesar das inúmeras passagens que ele tem, inclusive está em prisão domiciliar. O passageiro da moto, Paulo Souza, é que ficou detido por estar com a arma na cintura. Ele que alega ter comprado a arma de fogo recentemente, pago R$ 1.500 pela arma, mas não disse onde e não disse também para que ele iria usar. Tem um homicídio, ele já tem um poste legal de arma de fogo, tem também um roubo. O outro elemento, que tem várias passagens pela polícia, tem quatro crimes de roubo, tem furto, tem desacato, tem ameaça, ele não tinha mandado de prisão e acabou sendo liberado. A moto também estava ok, com o documento em dia, a carteira de habilitação dele também estava em dia, então nada poderia ser feito, a não ser dispensá-lo. Foi isso que a autoridade policial competente entendeu. Os dois elementos estavam em prisão domiciliar, mas apenas o Paulo foi responsabilizado e preso. Def alerta, a verdade na lata.